Kaoa Sherry Arriso 6. Esse sedã médio bonitão começa a ser vendido no Brasil com preço promocional de R$ 98.400. O preço de tabela é R$ 108.750. É um carro de marca chinesa, mas guarda essa informação. Ele é produzido no Brasil, assim como os SUVs Tiggo 5X e Tiggo 7, e também o sedã Arriso 5. O Arriso 6 vem para agitar o segmento de sedãs médios. Vai brigar com Corolla, com Civic, Cruze, Jetta, Sentra, Serato e companhia. Mas será que ele é melhor que os rivais? Será que chegou a hora de você trocar Corolla, Civic, Cruze e Jetta por um sedã de marca chinesa? Fala, galera de carona! Leandro na área. A Kaoa Sherry continua sua expansão no mercado brasileiro. O Arriso 6, que começa a ser vendido em julho, é o quinto modelo da marca no país. Ele se junta ao Arriso 5 e aos SUVs Tiggo 2, Tiggo 5X e Tiggo 7. E tem mais novidade a caminho. A Kaoa Sherry vai lançar em breve o Tiggo 8, um SUV de sete lugares. Mas o nosso papo aqui é sobre o Arriso 6, que é fabricado em Jacareí, no interior de São Paulo. Novo rival do Corolla, tem preço agressivo, vai brigar também com Civic, Cruze, Jetta. A Kaoa Sherry, aliás, afirma que o principal adversário do Arriso 6 é o Jetta 1.4 TSI, que parte de 100 mil reais. É, te cuida, Jetão! Mas na boa, fala real pra mim. Você acha mesmo que o Arriso 6 tem chances contra todos esses caras que eu mencionei aqui? Calma que eu vou dizer minha opinião sobre isso, mas primeiro, já manda aquele joinha, capricha no like, pra ajudar sempre a manter o hype das notícias dos carros. Obrigado de coração por isso. Bora conhecer melhor o Arriso 6. O sedã tem motor 1.5 Turbo Flex de 150 cavalos e câmbio do tipo CVT, que simula nove marchas. É o mesmo conjunto mecânico do Arriso 5, o sedã menor da marca. O torque desse motor é de 21,4 kgfm. É a mesma força do motor 2.0 do Corolla. Legal isso, né? Só que na comparação com o Jetta, o Arriso 6 perde. No Volks, o 1.4 entrega 25,5 kgfm de torque. E eu tô comparando com o Jetta porque é o carro que a Kaoa Sherry tá mirando, né? Quer saber sobre o consumo do Arriso 5? Então vamos lá. De acordo com o Inmetro, o sedã faz com gasolina 11 km por litro na cidade e 13,3 km na estrada. Na descrição do vídeo você tem o consumo com etanol. Confere lá. E mais pra frente, quando eu testar o carro, a gente confere também quais são os números no dia a dia. O mais comum, a gente sabe, é atingir na prática um consumo melhor que o declarado pelo Inmetro. Vamos ver. Libera logo o carro aí pra gente, Kaoa Sherry. Se liga agora nas dimensões do Arriso 6. Ele tem 4,67 m de comprimento, 1,81 m de largura, 1,49 m de altura e 2,65 m de entre-eixos. Comparado ao Corolla, o Arriso 6 é 4 cm maior, mas tem um entre-eixos 5 cm menor. Já o porta-malas, você tá vendo aí, é bem maior que o do Corolla e disparado o maior do segmento. São 570 litros de capacidade, 100 litros a mais que o do Corolla. E o design, curtiram? Eu achei ele bem bonitão. Com linhas marcantes na dianteira, uma traseira elegante, detalhes cromados, muitas partes em preto brilhante na frente, rodas de liga leve de 17 polegadas, LED de iluminação diurna, aquela barra horizontal ali no para-choque. Eu gostei. A cabine também é muito bonita e refinada. O Arriso 6 tem quadro de instrumentos com tela digital colorida de 7 polegadas na parte central, multimídia de 9 polegadas com projeção de celulares, sistemas Android Auto e Apple CarPlay, volante multifuncional com ajuste de altura e profundidade, ar-condicionado automático com regulagem numa tela digital semelhante à que a gente tem nos modelos da Land Rover. Irado, né? Mas no Arriso 6 rola aquela pegadinha do malandro que a gente já viu no novo HB20 e no Jack T60. Esse ar-condicionado não é digital. Não dá pra deixar a temperatura em 22 graus, por exemplo. Só dá pra deixar mais quente ou mais frio. Aí não, né? O Arriso 6 também tem freio de estacionamento eletrônico com a função brake hold, acabamento com partes de toque macio, couro e alumínio escovado, bancos de couro, botão de partida do motor, modo esporte e econômico de pilotagem, além de partida remota do motor, chave presencial, teto solar e câmera de 360 graus. Uma lista bem recheada. Lembrando que ele vai ser vendido em versão única, completona. No quesito segurança, destaque para os controles de tração e estabilidade com assistente de partida em rampa, seis airbags, freio a disco nas quatro rodas e piloto automático. Pena que não é o piloto automático adaptativo, aquele que mantém a distância pro carro da frente sem a necessidade do motorista acelerar ou frear. Isso o Arriso 6 fica devendo. Bonitão, espaçoso, muito bem equipado e com preço, por enquanto, abaixo de 100 mil reais. Chegou a hora, então, de você trocar os sedãs tradicionais pelo Arriso 6? Olha, por esse preço, mesmo promocional, eu acho que ainda não, galera. Talvez a minha opinião mude depois de acelerar o carro. Quem sabe a sensação de dirigir seja um diferencial que faça a gente esquecer de Corolla e Civic, por exemplo. Mas por uma diferença de preço pequena entre o Arriso 6 e o Jetta, lembrando que eu tô citando o Jetta aqui porque a própria Caroa Sherry disse que o cara a ser batido é o Jetta, então vamos comparar. Comparando esses dois carros numa diferença pequena de preço, eu sinceramente não vejo tanta vantagem em deixar de comprar o Volkswagen, que tem praticamente o mesmo valor de tabela, que conta com uma rede de concessionárias bem maior, tem motor com mais torque, faróis 100% de LED e uma lista recheada de equipamentos também. Aliás, tem vídeo dessa versão de entrada do Jetta, o Jetta 250 TSI, aqui no meu canal. Confere depois pra você ver o que tem de ponto positivo e negativo do sedã médio da Vox. Pra eu dizer pra vocês, galera, pode ir lá comprar sem medo o Arriso 6, o preço de lançamento teria de ser de, no mínimo, uns R$90 mil, daí pra baixo. E se você acha que eu tô querendo demais, então saiba que é por sua causa, por sua culpa, que os fabricantes cobram o que querem nesse país. Por isso que os preços estão tão caros. Eu acho que não dá pra aceitar isso. R$98 mil ainda tá caro pra motivar um cliente de Honda ou Toyota a mudar de marca, galera. E consumidor de sedã médio costuma ser ultraconservador. Pra mudar de marca, olha, é difícil. Mas uma coisa é fato. Quem optar em sair da compra tradicional e levar pra casa o Arriso 6, muito provavelmente vai se impressionar com a qualidade do produto. Da mesma maneira que tem acontecido entre os SUVs, principalmente. Na boa, eu só vejo elogios de quem comprou um antigo 5X. E eu mesmo achei ele um belo produto no teste que eu fiz, apesar do consumo elevado de combustível. Eu quero saber agora a sua opinião sobre o Arriso 6 e sobre carro de marca chinesa. A gente sabe e tem acompanhado aqui no canal a enorme evolução dos carros chineses. Mas você compraria um carro de marca chinesa hoje? E você que já tem o chinês, sedã ou SUV, gosta do carro? Comentem! E esse foi mais um vídeo no De Carona com Leandro. Se você gostou, deixa seu like. Não esquece, ó, clica aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho porque eu vou sempre trazer novidades e muitos testes dos carros pra vocês. Obrigado de coração por sua inscrição. Tamo junto sempre e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho